Oi, oi, pinkies! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ganhar itens gratuitos no Roblox. Essa é a minha lojinha no Roblox, galera. Nela você encontra várias cores de cabelos por apenas 16 Robux e muffins e tinheirinhas por apenas 15 Robux. Eu vou deixar o link da minha loja aqui na descrição e vocês podem estar entrando lá para comprar o que vocês mais gostaram, tá bom? Temos quatro cabelos gratuitos muito lindos e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Eu vou falar tudo sobre o lançamento deles. Começando por esse aqui, gente. Serão 500 unidades no estoque desse cabelinho. Esse outro cabelinho aqui, galera, também vai ser 500 unidades no estoque gratuitamente. E o melhor é que eles já vêm com acessório, né, gente? O acessório é no cabelo, gente. Então, vocês vão equipar o cabelo, já vai vir com aquele gorrinho, gente. Muito lindo! Também vamos ter esse cabelo aqui gratuitamente com 500 unidades no estoque, galera. E, por último, porém não menos importante, pelo contrário, né, galera? Temos esse aqui com 350 unidades no estoque, tá? Até então, não existiam informações sobre o lançamento desse cabelo, né, referente à data, horário, porque a criadora disse, né, que o mapa estava sendo preparado. Inclusive, galera, o mapa, né, já sabemos qual vai ser, né, aonde que vai dar para pegar esses cabelos aí, né? Porém, o mapa ainda está privado, tá? Esse vai ser o jogo, galera, tá? Que a gente vai entrar para pegar esses quatro cabelos gratuitos, galera. São os quatro cabelos da mesma criadora e vão ser no mesmo mapa, tá? Que vocês vão conseguir pegar, que é nesse jogo aí que eu mostrei para vocês. Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Esse aqui é o grupo, galera, tá? Eles não disseram nada que tem que estar no grupo para participar do evento, tá? Mas eu vou deixar o link aqui na descrição, galera. Porque, às vezes, né, vai que na hora tem que estar no grupo para entrar no jogo, ou, sei lá, alguma outra coisa. Então, quem quiser garantir aí entrar no grupo, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? O jogo está privado, mas nós temos os spoilers do jogo, gente. Olha que lindo o nome ali, né, Trópica, que é o nome ali, né, do grupo, gente, que eu mostrei para vocês, né? Continuando os spoilers, como isso vai funcionar? A gente vai ter que pegar doces pelo mapa, ó. Vocês puderam ver aí na imagem, né, que ficam ali os docinhos e a gente vai ter que coletar. E aqui estão os nossos cabelos grátis, galera, ó. É uma roleta, tá? Da sorte, né? Ou do azar, vai depender de cada um, né, gente? Socorro, brincadeira, gente. Todo mundo vai ter sorte, todo mundo vai pegar os cabelos e GG, todo mundo vai ficar muito feliz. Na imagem mostra que, para girar as roletas, a gente vai precisar de 150 moedas. Na imagem diz que, para ganhar qualquer um desses dois cabelos aqui, galera, é 29% de chance, tá? Um desses dois que eu mostrei para vocês, tá, gente? Um de cada vez, tá, gente? Cada um, 29% de chance, tá? E já esses outros dois cabelos aqui, galera, cada um deles vai ser 5% de chance para conseguir ganhar, gente. Esse daí já são mais difíceis, né? Se vocês comprarem algum item no mapa, gente, que eu simplesmente adorei, gente, ali, ó. Vocês podem reparar na imagem, dá para colocar na lista de desejos, dá para vocês colocarem, né, o item, tipo, equiparem, né, para ver como é que fica em vocês e dá para vocês comprarem. Ao comprar, vocês vão adquirir, né, moedas do evento também, adicionais. Então, tá parecendo que vai dar para conseguir as moedas através de doces, né, pelo mapa e também através de compras que vocês podem estar aí fazendo também no mapa, tá? Bom, galera, lembrando que a gente está se baseando nas imagens, tá? Mas, como eu falei para vocês, o mapa, né, o jogo ainda não está pronto, não está concluído. Então, pode ser que mude, né, alguma coisa até o dia do lançamento, tá? E qual é o dia do lançamento? Temos, temos tudo, temos tudo. Dia 29 de outubro, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, tá? Esse é o horário e a data do lançamento, né, desses 4 cabelos. Expliquei para vocês aí como vai funcionar aí, né, a jogabilidade lá, né, como vai ser para a gente conseguir os cabelos, galera. Se mudar alguma coisa na hora, gente, é porque a criadora resolveu mudar lá na hora, tá, gente? Porque a informação que temos até agora é essa, tá bom? Então, eu vou deixar os links todos na descrição para vocês, galera. Se preparem para essa data aí, né, anotam aí na agendinha de vocês, no papelzinho, colocam na geladeira. E agora chegou a hora da gente ver, gente, todos os cabelinhos, né? Olha esse cabelo, galera. Ele já vem com aquela florzinha ali, ó. E já vem com essa tiarinha na cabeça, gente, branca com preto ali, né, com esses, com essas fitinhas, né? Muito lindinha, gente. Eu amei esse cabelo demais. Esse cabelo aqui, gente, que é um deles também, né, pra mim, gente, eu acho assim, né, porque é difícil, né, escolher um só. Mas, pra mim, esse é o mais bonitinho, né? Ele não vem com a orelhinha, tá, gente? É só o cabelinho mesmo, tá? Muito lindo. Esse aqui já vem com o gorrinho, gente. Chocada, passada. Muito, muito lindo. E esse outro aqui também já vem com esse chapéuzinho, gente, com esse gorrinho rosa, né? Muito, muito lindo, gente. Só não vem com brinco, tá? O brinco eu coloquei só pra enfeitar mesmo. Bom, todos muito lindinhos, né, galera? Difícil escolher um só, né? Então, terminando o vídeo por aqui. Se inscrevam no canal, ativa o sininho de notificação, entra lá no meu Discord, que tá aqui na descrição, segue lá no meu Twitter e volta aqui todo dia que tem vídeo novo. Fui!